Oi meninas, os dias de inverno ainda estão longe de chegar. Gente, tá um calor aqui em Porto Alegre hoje, deve estar uns 40 graus. Mas nós somos ansiosos, estamos loucas pra já começar a investir nas novas apostas do inverno. E hoje eu vou contar pra vocês quais são as principais botas, as mais ousadas, que estarão em alta no inverno 2018. Como usar, como adotar, como trazer essas propostas das passarelas pro nosso dia a dia. Então vamos dar uma espiadinha? Vocês já devem ter assistido o vídeo falando sobre os tipos de bota pra cada tipo físico. É um vídeo bem importante pra vocês fazerem as escolhas certas pra valorizarem o tipo de silhueta de cada uma. Então eu vou deixar o link aqui em cima pra quem não viu, dá uma espiada. Quem já viu, esqueceu, precisa dar uma retomada, dá uma espiadinha aqui também, porque vale muito a pena. Porque escolhendo a bota certa, você vai valorizar a sua silhueta. Então você vai ficar ainda mais bonita e ainda mais estilosa. E a primeira tendência que eu vou falar hoje são as socks boots. São botas super justas nas pernas. Elas tem um aspecto que é uma meia com um solado com salto, de tão justinha. Então a impressão realmente é de que você tá vestindo uma meia. Tanto no modelo mais alto, aqui na altura da coxa, quanto os modelos mais curtinhos lá na canela. Então uma característica dela é que ela é feita com uma lycra, então ela fica realmente bem justinha. A grande questão é, quando você for comprar, você precisa provar pra ver se ela não fica apertando muito na perna. Principalmente quem tem a perna grossa, quem tem a coxa grossa. Então precisa provar pra ver se realmente vai ficar bem confortável. Porque não adianta a gente comprar uma super tendência, né? E ela não ficar confortável no nosso corpo. E diretamente da passarela da Yveson Han. Gente, olha que chique isso. As botas franzidas estão super em alta. Então elas são mais soltinhas na perna e franzidinhas, assim, como se a gente tivesse colocado elas assim pra baixo. Então elas são mais despojadas, né? Elas têm um efeito assim mais descolado. Porém elas devem ser usadas com cautela, porque ela pode achatar a silhueta. Justamente porque ela dá um pouquinho de volume na parte de baixo, né? Ali da perna. Então o ideal é usar sempre com uma calça bem justinha ou uma legging, uma calça de couro bem justinha, pra não achatar. Usar com uma peça mais larga, uma calça mais larga, com certeza vai achatar a silhueta, então eu não recomendo. Outra opção também é usar com vestido ou com saia, uma saia mais soltinha, uma saia midi, mais soltinha, que vai ficar bem elegante. Os brilhos, assim como nas roupas, invadiram as botas. Então nós vamos ter botas aí no inverno 2018 de lurex, em verniz, as metalizadas, que são super ousadas. Então esse é um visual que combina mais à noite, né? Nós estamos mais acostumados a usar esse tipo de material à noite, mas ela pode ser usada durante o dia e em momentos informais. Então ela não combina com um trabalho mais formal. Então dá pra usar com uma calça jeans, dá pra usar com uma saia midi, um vestido midi, que fica bem elegante, fica um visual mais sofisticado. Dá pra usar também com calça de couro, com uma camisa jeans, uma t-shirt, fica super bacana. Uma opção que eu acho bem legal é usar o verniz com o xadrez príncipe de gales. Então fica uma peça de alfaiataria, que é muito elegante, com uma peça mais ousada, que é o verniz. Então faz aí um balanço, fica um visual bem harmonioso. E agora um assunto polêmico, botas brancas e botas vermelhas. Eu sei que já tem muita gente amando aí a tendência das botas brancas e vermelhas, e tem muita gente odiando. Eu já usei sapato branco aqui, já usei sapato branco numa live, mostrei o vídeo, a roupa pra vocês depois. E muita gente, recebi muitas manifestações de amei teu look e outras muitas de odiei o sapato branco. Então é realmente um assunto que divide bastante a opinião. Mas enfim, bota branca ou vermelha, polêmicas à parte, as duas estão super em alta. É particularmente, eu gosto muito da bota vermelha, eu já tive muitos anos atrás, eu tive uma bota vermelha. E agora ela retornou então pro cenário fashion. Então é bacana usar tanto a bota curta, com uma calça jeans, pode ser a calça jeans mais curtinha, que também é uma tendência, deixar usar a bota curtinha e a calça jeans curtinha. Onde termina a bota e começa a calça, dá um movimento, aparece bastante a perna. Isso é uma tendência que achata bastante a estileta, então a gente precisa prestar bastante atenção, compensar o restante do visual pra poder usar. Os coturnos também são uma das top tendências do inverno 2018. Gente, eu confesso que eu estou atrás de um coturno bem estiloso pra mim. Eu até pensei em comprar um inverniz, mas estou avaliando ainda. Porque eu acho que é uma peça super estilosa e ela compõe um look urbano muito bacana. Pra usar tanto com calça jeans, quanto uma calça de couro. O que eu acho super bacana também, que eu gosto muito, é, por exemplo, colocar um coturno que tem um visual bem urbano, misturar com um vestido mais delicado, em tecido fluido e até mesmo em renda. Então eu gosto muito dessa mistura de delicado com o pesado. Então os coturnos estão super em alta. Então pode usar, fazer com uma composição com jeans ou com couro e uma t-shirt, ou com uma camisa jeans, um tricô bem pesado, que fica super bacana. E dentro da super tendência nós vamos ter tanto as botas super altas, né, com o cano aqui no meio da coxa, bem justinhas na perna, quanto as botas mais curtinhas. E aí como eu falei antes, né, aquela botinha que onde termina o cano da bota, logo em seguida começa a calça, ou pode dobrar a barrinha da calça, pra fazer essa, essa, pra limitar essa altura da calça. Então é um visual que achata bastante a silhueta, mas a gente consegue fazer uma compensação no restante do look pra conseguir usar. Mas o mais importante, com certeza, é investir no modelo de bota que a gente mais gosta, que combina com o nosso estilo pessoal, que valoriza a nossa silhueta. E, claro, né, adaptar aí o que a gente gosta pras nossas temperaturas, pra quem não mora em lugares tão frios. Gostaram das dicas? Eu espero que sim! Então curtam o vídeo aqui embaixo, não se esqueçam, é muito importante. Vou deixar aqui os endereços das minhas redes sociais. Acessem, me sigam lá, que tem muita dica diária de moda e estilo rolando por lá. Tenho certeza que vocês vão, ó, amar. Espero vocês nos nossos próximos encontros. Ah, não se esqueçam de se inscrever no canal também, é importante. Um beijo bem grande, bem especial. Tchau!